Música O fanático de Ciuma que acabou falecendo nesta quarta-feira aos 37 anos 37 anos de idade, né? Nossos pêsames, a família, a bola rola aqui no estádio, Heriberto Wilson Jogada com Claudinho pelo lado direito, fechou pelo meio Claudinho Boa bola pro Bárcia, pra Rodrigo, olha o zagueiro Pé direito, bom cruzamento na área, afasta Muriel pra... Ele sabe o que faz, é bom jogador É, não é fácil ganhar desse time do Barra não, hein? Não é fácil, olha o passo pra Muriel Liv na área, vai marcar o gol do Barra, bateu pro gol, passa a bola à direita do Gustavo Zagueiro, mas ainda sobra com o Meritão, pelo lado esquerdo Cruzou em cima do aniversário, volta a bola com o Meritão Busca Marcelo Hermes, na meia esquerda pra Barreto O lance é pra Felipe Matheus, na área girou, pintou o gol do Ciuma, tá lá Gol do Ciuma, no Heriberto Wilson Felipe Vizeu, camisa 9 Na marca de 9 e 15 do segundo tempo do jogo Jogada do Barreto pra Felipe Matheus Cruzamento com um afeto Pro Felipe Vizeu, você confere no replay Felipe Vizeu só teve o trabalho de mandar pro fundo da meta do goleiro Everton Jogo difícil O Barra era melhor em todo o segundo tempo O Barra era... Meteu lá na entrada da área, bora pro Alex Henrique Ele prende a bola, faz bom passo pra Emerson Júnior Bateu pro gol Gustavo Spalma pra Liga de Fundação Na área, olha a sobra Ataca o Barra aqui, Cadu Luz, tá na área Bateu cruzado O Alto nem deixou seguir a jogada Apita o árbitro final de jogo do Heriberto Wilson Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau